Olha esse céu que maravilhoso e assim o ano inteirinho é filas de Manacá. Essa região de Boituva, Cesario, Lange e Solarado o ano inteiro. E os lotes são grandes? São lotes de 500 a 1.000 metros quadrados. E tem toda a infraestrutura com lazer? Completo. Clube com piscina, academia, quadra de tênis, pista de cubo, tem um lago, uma mata atlântica de preservação dentro do empreendimento. E olha que demais o preço que você pode pagar. Até 120 meses pra pagar, o melhor preço de metro quadrado da região, um ano de condomínio grátis pra quem compra agora no lançamento. Deu uma construtora? Entrega essa casa prontinha, com piscina, chave na mão, tem arquiteto de plantão sábado, domingo e feriado. E é muito fácil de chegar? Rodovia Castelo Branco sai da 143A, segundo o trecho do Cesario Lange à direita na rua do hospital, uma rua antes do Castelo Parque Aquático, tem dois telefones. 99977-7376 ou 2506-1125, anota o nosso site. nrvilasdemanacá.com.br, aproveite o paraíso, né Dante? Vem pra cá, mais um produto, NR Construção e Incorporação, vem pra cá, é o paraíso, vai adorar. Você merece, sua família merece também. Vem!